Mãe, vou te falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã, aí conta de novo a mesma história à tarde, aí depois repete à noite. E já teve vezes que eu pensei em... Ah, tá bom, mãe, me deu uma paciênciazinha. Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você já teve que ter paciência comigo. E eu vou te cantar essa canção pra tentar explicar um pouquinho do meu amor. E da minha gratidão. Nove meses Você me carregou, me esperou e ajeitou a casa pra eu chegar Trinta vezes Me deu parabéns E não precisou do Face para te lembrar Sessenta vezes Me deu presente caro até quando não podia dar E uma cem vezes Todo ano me levava na escola e ainda ia buscar Duzentas vezes Me aplaudiu no jogo mesmo quando eu pedia só pra me animar Quinhentas vezes Me deu conselho certo até quando eu não quis escutar Novecentas vezes Entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar E umas mil vezes Falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar Duas mil vezes Assoprou meu machucado Fez carinho e acabou com minha dor Cinco mil vezes Encheu minha lancheira com um lanche mais gostoso feito com amor Dez mil vezes Pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar Vinte mil vezes Esqueceu da sua vida pra cuidar da minha Cinquenta mil vezes Rezou pra eu chegar inteiro em casa E só dormiu quando me ouviu entrar Pode contar duas vezes A mesma história Pode pedir cinco vezes pra eu trancar a porta Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer Um milhão de vezes Um milhão de vezes Um milhão de vezes Por ter sido com você Por ter sido com você Um milhão de vezes Um milhão de vezes Por ter sido com você Um milhão de vezes Por ter sido com você Aqueles nove meses Aqueles nove meses Aplausos 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 Aplausos